A avaliação é positiva ao extremo, então a resposta foi muito boa, aquilo que a gente implantou de método com a bola, sem a bola, foi muito boa e a esperança, a esperança de que a gente consiga praticar isso no jogo. E o que a gente fez nesse mês aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que se eles conseguirem colocar em prática dentro do jogo, mais nada, só colocar o que fez aqui nesse mês, eu já vou ficar muito esperançoso de que a nossa chance de nos aproximarmos da vitória vai ser muito grande. Alô, torcedor Cacará, nesse sábado, 16 horas, temos a nossa estreia e é muito importante que você esteja lá, que você acompanhe, vai ver um bom futebol, um time que gosta de jogar futebol dentro do campo, alegre, feliz, competitivo e o apoio de vocês é sempre muito importante para essa rapaziada se sentir confiante lá dentro e colocar em prática tudo isso que a gente tem de bom para sair vencedor. Vamos juntos, Cacará!